O que é isso? Se a derrota não destrói você, acaba fortalecendo Não deixe a pepeca cair colega Você me manja das coisas Confie no código dos piratas Não deixe a pepeca cair colega Bom trabalho, continua dando gás ai Fala pra cá, não sai? Fala pra cá, não sai? Seus agaios realmente carregaram o viado Tranquilo no código dos piratas Eu tô pulando de garingalho desde que destruíram minha bodega em Galarã! Ai! Estou ouvindo você de novo, vamos ter as coisas! Eu vou guardar isso, para depois! Não deixe a Pepeca ir, colega! Tá tudo bem! Tô com a Pepeca aqui e ali! Ha! Tirou o alvo! Eu acho que dá pra vencer essa parada! Você manja das coisas! Tentare que segredos a gente não vai descobrir! Eu vou morrer em você! Ha! Tirou o alvo! Tentare que segredos a gente não vai descobrir! Chegou o grupo de abordagem! Você tá mandando bem! Tentare que segredos a gente não vai descobrir! 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 Isso vai encontrar! Tentare que segredos a gente não vai começar... Ham ! Muito obrigado! Bom trabalho! Continua dando gás aí! Ha ha ha! Boa sorte, garota! Chegou o grupo da portagem! Ha ha! Atenção! É o meu amor! Até a próxima! Ha ha ha! Boa sorte, garota! Ah! Eu trouxe os recrutas novos pra você. Cavalinha, cara! Sand! Não é o mais forte, mas vai dar duro. Boa jogada! Mal posso esperar pra ver o que vai dar. Tira o alvo! Por cima é pouco sócio! Eu acho que dá pra vencer essa parada. Você manja das coisas. Já que é tudo nada, vamos com tudo, né? Melhor eu fazer o maior. Avante! Você conhece a Liga dos Exploradores? Galera bacana e cheia de estilo. Tira o alvo! Você não deixa das coisas? Eu também não gostava desse aí. Toma aqui ouro pelos transtornos. Acho que vai fazer um estrago. Tchau!